A mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Do infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá, me dá a sua língua Então vem, eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Em a medida Então vem, vamos viver a vida Então vem, senão não vou perder Quem sou Vou querer me mudar Para uma life a mais Muitas coisas do coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão E tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Eu tenho um das pessoas E tem o mundo a esperar Obrigado.